Tudo certo? De boa? Então o lanço é o seguinte Tem uma galera aqui que vai ser daquele jeito Rapaziada, vamos chegar mais pra gente aqui Pra que a gente é da solteira Chega mais, chega mais, vem isso aí Tu tá ligado? Todo mundo mais próximo Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tudo ok? Tudo certo? Então chega mais, chega mais Happy demie Yeah Yeah Happy demie No mundo desfosse Até o mundo desfoss Tá ligado e se sou Quero ver o que é Quero ver o que é Até o mundo que eu sou Hoje bem be kind Vai te go Hoje bem be kind Vai te go O meu cara que me fica Um filho sem aprender de você Eu admitro por te ajudar o caro aqui no seu prazer Be ker feed alles ซalves salvadores Revenção de dia E aqueles que também estão shotúra Souhara ó E agora vai ser ATOCE E aí